Isso aí, o quadro Gente Como A Gente é feito para pessoas como a Alzira. Eu estive lá na casa dela. Ela é fã da TV Sorocaba SBT e eu fui muito bem recebido por lá. A dona Alzira é gente como a gente. Tem muita gente que assiste a gente, não é? Tem uma telespectadora da TV Sorocaba SBT que mora nessa rua aqui. E ela é fã do trabalho da TV Sorocaba SBT e a gente vai até fazer uma visita a ela. Eu estou aqui esperando a dona Alzira, que é gente como a gente que adora a TV Sorocaba SBT. Já chamei ela aqui e vamos ver a hora que ela vai chegar. Opa, liberou aqui. Aê, abriu. Vamos entrando. Dona Alzira! Oi! Vem aqui me dar um abraço, por favor. É. Tudo bem? Tudo bem. Como está a senhora? Eu estou bem, não sei. Vai receber a equipe da TV Sorocaba em sua casa? Pode. Pode tomar um café? Então vamos lá. A senhora mora com quem aqui? Moro com meu marido Irineu e meu neto Ia. Como é que foi que vocês se conheceram? Foi na praça, né, Coronel Fernando Prestes, que a gente ia lá todos os domingos, da volta lá. Foi lá que eu conheci. Como é que era essa volta, senhor Irineu? É, usou a minha com o lado esquerdo e a minha com o direito, né? Então se encontrava em frente ao correio. Era assim a tia da minha? É, de verdade. A volta decisiva que vocês acabaram ali se aproximando, como é que foi? É, foi ali, eu falei pra ela assim, você quer namorar comigo? Ela falou assim, não sei, né? Eu falei, vou levar-se na sua casa. Aí eu falei, vou levar-se na sua casa hoje. A gente nunca separou, né? É, criamos duas filhas. Ótimo. Temos casada, temos neto, tudo. Então vamos deixar de prosa, vamos tomar café? Vamos lá. Onde era a cozinha? Opa! Olha aqui, olha o café. Cheirando bem, senhor Irineu. Hã? Tá cheirando, cafezinho é tudo de bom. Eu acho que eu mirei bem, viu? Porque, dá só uma olhada no que a dona Alzira fez aqui, ó. Eita! Uma torta de frango e um bolo de cenoura, que deve estar maravilhoso, deve estar delicioso, né? Puxa vida, nem precisava, tanto pra receber a equipe da TV Solacaba e CBT. É hora de ir embora, né? Tudo bem, dona Alzira? Gostou da visita? Tudo bem, gostei, adorei. Foi tudo jóia? Parei só cedo. A café tava delicioso, viu? Senhor Irineu, posso ir embora? Ou seja? É cedo ainda. Com mais café? Com mais café? Obrigado. Foi ótimo. Tava tudo bom. Que família linda, hein? Senhor Irineu, Alzira, muito obrigado pela recepção. Aliás, eu fiquei sabendo que amanhã é aniversário da Alzira. Vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela, será que ela vai atender? Vou ligar rapidinho pra ela aqui, pra que a gente possa dar parabéns, não é? Deixa eu ver se ela vai atender. Porque é como eu falei, a gente quer vocês muito perto da gente, não é? Então deixa eu... Alzira, vai atendendo? Olha ela aí. Olá, dona Alzira, tudo bem? Tudo bem, Barãozal, e você? Gostou da reportagem, Alzira? Adorei, meu Barãozal, adorei. Parabéns, viu? Amanhã você faz... É muito. Parabéns, Alzira. Amanhã você completa mais um aniversário, é isso? Fala, Deus, Alzira. É, amanhã eu faço aniversário, sim. Tá, tá certo. Obrigado pela visita da TV Sorocaba aí, viu? A sua família é um exemplo, é um grande exemplo. Muito obrigado. Um beijão pra você. A senhora assiste sempre o Manchete de Noticidade, aí assiste a gente sempre, todo dia ou não? Todo dia eu assisto Noticidade, à tarde e à noite. Ah, tá. Fala o seguinte, como é que tá o tempo aí? Só pra gente... É Vila Aro? É, aqui é Vila Aro. Tá certo. Tudo bem, então. Vai ter festa amanhã aí na sua casa? Aqui, aqui não. Aqui não, mas de outro lugar vai. Ah, tá certo. Então, olha, muitos anos de vida pra senhora, muito sucesso, muita luz. Obrigado, viu? Obrigada, Barazal. Um beijão pra você, viu? Continue vendo a gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.